Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Escolas do município iniciam hoje o teste de aceitabilidade da carne de peixe na merenda escolar. Atividades da Semana Nacional do Trânsito continuam até o próximo domingo. Parque do Sabiá terá bike do bem a partir da próxima semana. E ainda, Operação Tapa Buraco atende sete bairros nesta quarta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Em busca de aprimorar cada vez mais a qualidade nutricional das escolas municipais de Uberlândia, a Prefeitura, ao lado da Secretaria Municipal de Educação, implantou o projeto Peixe na Rede, que irá incluir a carne de peixe na alimentação escolar, promovendo saúde e hábitos saudáveis desde a infância. Marília Martins, nutricionista do Programa Municipal de Alimentação Escolar, conta sobre o teste de aceitabilidade que teve início nesta quarta-feira. Hoje é um dia especial, pois pela primeira vez Uberlândia oferece filé de tilápia na alimentação escolar. O projeto Peixe na Rede está acontecendo em 10 escolas de ensino fundamental. E o objetivo desse projeto é introduzir o pescado na alimentação escolar e melhorar a qualidade nutricional das refeições oferecidas nas escolas. O filé de tilápia será enviado para as escolas participantes do projeto mensalmente. E a cada preparação ofertada, será realizado o teste de aceitabilidade com os estudantes. O aluno Miguel Augusto, do quarto ano da Escola Municipal Professor Milton de Magalhães Porto, dá a sua opinião sobre o novo item do cardápio escolar. E hoje teve um lanche que foi um peixe, um filé de tilápia. Eu achei muito bom, adorei. Minha comida preferida é peixe. Juntos salvamos vidas. Esse é o tema da Semana Nacional do Trânsito até o próximo domingo. Durante a semana alusiva ao trânsito, a Prefeitura de Uberlândia, em parceria com Forças de Segurança, desenvolve diversas atividades educacionais seguindo a agenda pré-elaborada. Joana Souza, coordenadora do Núcleo de Educação para a Mobilidade Urbana e Cidadania, o NEMUC, fala sobre a programação. A Prefeitura de Uberlândia, através da Secretaria de Trânsito e Transporte, CETRAN, já realiza projetos educacionais durante todo o ano e intensifica esses projetos na Semana Nacional de Trânsito. Estamos com várias ações, do tipo campanha educativa na rua, blitz, apresentação de teatro, apresentação de teatro de fantoche para as crianças, voltando também com o projeto Trânsito Holândia, onde trabalhamos com crianças de 5 a 12 anos, palestra nas empresas, todas com o objetivo de conscientizar as pessoas para mudança de comportamento no trânsito e ressaltando que a vida é sempre mais importante. Na manhã de hoje, aconteceu uma blitz educativa no cruzamento da Avenida Geraldo Mota Batista com a rua Horácio Rezende, no bairro Daniel Fonseca. No local, a aposentada Regina Rocha foi parada e falou sobre a importância desta ação. É interessante e, além do que, é necessário, porque a pessoa precisa entender que o homem prejudica o ambiente, prejudica o trânsito. Então, a gente tendo consciência disso, tudo se torna mais fácil. Bike do Bem é mais uma atração do Parque do Sabiá. A partir de terça-feira da próxima semana, o projeto UD Bike Parques, que disponibiliza bicicletas de uso coletivo a frequentadores do Parque do Sabiá, ganha um novo reforço. A Bike do Bem, que oferecerá passeios gratuitos em três bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A iniciativa é uma parceria entre a FUTEL e o Instituto Saúde e Equilíbrio. O diretor-geral da autarquia, Edson Zanatta, conta sobre essa nova atração do Parque do Sabiá. A FUTEL está oferecendo mais uma inclusão social. Nós vamos, a partir do dia 27 de setembro, implantar aqui no Parque do Sabiá a Bike do Bem. O que é a Bike do Bem? Nós vamos agendar para aquelas pessoas deficientes, aquelas pessoas com pouca mobilidade, aonde nós vamos ter pessoas capacitadas a dar uma volta na pista de 5.100 metros na extensão do Parque do Sabiá. Os passeios serão realizados de terça a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 4 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia, com a presença de um condutor capacitado. Os agendamentos poderão ser feitos pelo WhatsApp 34-984-0081-10, repetindo 9-8400-81-10, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã, repetindo às 4 da tarde, a partir da próxima semana, dia 26 de setembro. Secretaria Municipal de Obras executa a Operação Tapa-Buraco por meio de cronograma elaborado diariamente. No dia de hoje, sete bairros do município estão sendo atendidos, dentre eles o bairro Industrial, o Distrito Industrial, Centro, Santa Mônica, Presidente Roosevelt, Tayamã, Lagoinha e Sucupira. As equipes trabalham nos locais com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente, utilizado para reparos de grandes extensões ou onde há incidência de muitos buracos. Para solicitar a benfeitoria, a população pode repassar a solicitação ao Serviço de Informação Municipal pelo telefone 3239-2800. 3239-2800. Chiro de notícias! E hoje tem feira de produtos rurais na Praça Cívica, desde as 10 da manhã e vai até as 7 da noite. Acontece a tradicional feira de produtos rurais, no local onde o frequentador pode conferir tapioca, pamonha, pastel frito na hora ou adquirir doces, ovos caipira e hortifrutis. Além dessas delícias, também são comercializados diversos produtos do campo, produzidos por comunidades da região. As barracas onde os produtos caseiros são comercializados ficam entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal. Participe! Quando você planta uma árvore, você ajuda a melhorar o ambiente em que mora. Mas, vale lembrar que nem toda espécie é feita para ser plantada em calçadas ou em canteiros centrais em frente às casas. Por isso, além de mudas gratuitas, o Horto Municipal também oferece orientações sobre o local de plantio. Faça a sua parte! Celebre o Dia da Árvore plantando uma mudinha! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.